Pela Pátria Pela Pátria Pela Pátria Nesse anseio infinito de glória Este centro esportivo não tem A vaidade que é sempre ilusória E que nunca elevou a ninguém Vamos todos em busca das vitórias Com o coração na ponta das chuteiras União e força setia Azul e branco a vida inteira Centro esportivo alagoano No mudança eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira Alves celeste é com amor Centro esportivo alagoano No mudança eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira Alves celeste é com amor Centro esportivo alagoano No mudança eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira Alves celeste é com amor Alves celeste é com amor No mudança eterno vencedor Alves celeste é com amor Alves celeste é com amor